Rapaziada, no último vídeo que a gente assistiu a coisas bizarras capturadas por drones Vocês lotaram os comentários do vídeo e pediram a parte 2 Então aqui tá a parte 2 pra vocês Vamos começar sem enrolação, tá? Ó, tá, esse aí o cara começou filmando Ué, mas o cara não tá segurando um drone não Ah, agora cortou pra imagem do drone Caramba, o cara chegou com o drone perto de um ninho de cobras, mano Olha isso, como que ele fez isso? Eu quero fazer isso com o meu drone Eu vou fazer isso com o meu drone Caramba, a cobra deu um bote no drone do cara, mano O drone do cara caiu dentro do ninho Mentira, não, tem que ver isso de novo Sério, olha isso, o drone tava chegando perto do ninho das cobras Às vezes tinha filhote de cobra ali, ó E aí a gente consegue ver que uma delas vai começar a querer dar bote Olha lá, já olhando pro drone Isso aí, você já tinha que ter subido o drone, meu parceiro Abaixou o drone e a cobra deu bote A cobra depois começou a cheirar o drone ali, achando que era comida, entendeu? Acheando que era algum tipo de passarinho Mas esse passarinho tava meio esquisito O cara conseguiu salvar o drone ainda, mano Sério, esse aqui não teve medo nenhum de perder o drone dele Ó, esse outro aí, mano, pelo visto o cara tá... Ué, o que é isso, mano? Ó, é um resgate acontecendo O cara filmando de drone, mano Pera, mas eles tão pegando... O que é isso que eles tão colocando ali, mano? Olha que negócio... Isso não é uma pessoa, não, mano Olha isso, vê se vocês conseguem reparar junto comigo Parece que tem uma cauda Parece um... Uma criatura que tem algum tipo de cauda Ao invés das pernas Olha isso E tá colocando ali pra levar pra algum lugar E, mano, esses caras não parecem médicos, tá? Eu tô achando que esse drone, mano Ele capturou cena simplesmente deles pegando uma espécie de extraterrestre Não é possível! Olha isso! Eles não são médicos Eles tão pegando alguma outra criatura Sério, bizarro Bizarro esse aqui, tá? Mas tudo bem, vamos pro próximo também Tá, esse aí é criaturas sinistras filmadas por drone no mar Mano, essas criaturas existem de verdade? Não é possível? Não, não é possível! Isso aí não é tubarão? Parece uma espécie de arraia junto com o tubarão Junto com o peixe transparente Vocês tão percebendo que esse peixe é meio transparente? Isso não é um tubarão normal Mano, será que isso é um golfinho? Não, não é golfinho Nada assim, ó Esse tá nadando assim de lado, ó Isso não é golfinho, tá? Não é golfinho mesmo! Agora imagina você pulando na água pra nadar, fazer alguma coisa E chega uns animais desse, mano A gente nem sabe se esse animal ataca, se não ataca, se tem dente Se não tem a baleia azul, por exemplo, não tem dente Sabia disso? Mas enfim, vamos pro próximo vídeo Tá, esse aí é o cara que tava vendo um lugar abandonado Olha lá, mano! Tem alguém ali dentro Tem alguém ali dentro Parece um zumbi, mano Olha isso Que isso, mano? Tem uma criatura aí dentro Mano, não chega mais perto, mano Essa criatura você não sabe se ela voa, se ela pula alto Mano, isso não é um ser humano Não é um ser humano Olha lá, viu o drone, vocês viram? Tá, peraí, deixa eu entender O cara tava filmando no lugar abandonado Do nada ele vê uma criatura meio que se alimentando E parece que tá se alimentando de grama, mano Tá se alimentando de grama, de mato Olha isso Isso é o quê? Uma vaca comendo mato? Não é Tá parecendo um zumbi, né? Ou então é soterrestre também Olha isso E pelo visto ele mora nesse lugar abandonado, tá ligado? Mano, sério mesmo Se vocês deixarem muito like Eu posso pesquisar que lugar abandonado que é esse E posso ver a possibilidade de às vezes ir lá Se isso aqui for aqui perto de casa Eu vou perguntar na Thalysse Alamima ir lá comigo, entendeu? Enfim, vamos pro próximo Tá, esse aí o drone capturou uma espécie de... Caramba, mano Olha isso Um pássaro correndo atrás do cara Ah lá Ih, pegou, pegou Ah não, parou, parou Olha lá Os caras estavam andando, mano Do nada Um pássaro de... Tá parecendo um pavão, pra falar a verdade O pavão devia estar com os filhotes lá E foi atrás do cara Justíssimo É isso mesmo Bota esses caras pra correr Tá, esse aí é um drone que tá capturando alguma coisa azul ali Parece água Não, não é água não Não é água não Olha isso, mano É alguma coisa que tá simplesmente coberta Coberta com plástico Mano, será que isso é um animal? Alguma outra criatura também? E gigantesca, né? Porque olha o tamanho da árvore O bicho é do tamanho da árvore, tá ligado? Ou então é uma cidade perdida Isso aí pode ser simplesmente a entrada de uma cidade perdida Caramba, mano O drone capturou isso com muita facilidade Eu queria saber que floresta que era essa Pra eu levar meu drone até lá Mas enfim, bora pro próximo Ó, esse aí pelo... Mentira! O cara capturou um pteranodon no drone, mano Ele simplesmente conseguiu capturar imagens de um pteranodon Eu acho que é um pteranodonte, não é? É um dinossauro Isso aí não é um negócio que existe de verdade Eu não sei, mano Pra mim esse animal não existe Mas tá extinção É da época dos dinossauros Mas olha isso Não, não é possível Será que isso é montagem? Eu vou pesquisar direitinho Pra ver se esse vídeo é de verdade Eu sei onde me tira, né? Tá, esse aí pelo visto é uma floresta De novo, né? O cara tá numa floresta E parece que tem gente dentro da floresta Olha lá, mexendo Vocês tão conseguindo ver? Tá difícil de ver Porque a imagem tá com muito zoom, tá ligado? Ah, lá, mano Parece uma tribo Que legal Olha lá, tem umas casinhas Queria se dizer Que isso, mano? Um monte de árvore caída Olha isso Mano, esse aí tá parecendo Tem alguém andando ali Tem alguém andando ali, mano Isso aí já é outro lugar Ou é o mesmo lugar? Não tô entendendo Olha isso, mano Tudo destruído Tá, olha aí Caramba! Olha lá É uma tribo mesmo, mano O cara conseguiu filmar de drone Caramba! Eu acho que a galera da tribo Tava achando que tava disfarçada No meio da floresta Mas não tá não, olha lá Deu pra ver isso perfeitamente, viu? Tá, nesse outro vídeo aí O cara tá ali De boa andando em cima Do nada piscou a câmera Tá chegando em outra matagal Outra floresta Tem um animal ali Olha lá Tá vendo um pontinho branco Embaixo da árvore É um animal Chega perto, mano Pra gente ver Olha lá Não é animal não É alguém Saiu correndo Caramba! A pessoa saiu correndo Vai, vai Leva o drone atrás da pessoa Pra ver quem que é Olha lá, perdeu Já era Não vai Achou Achou Olha lá Sai correndo atrás Caramba! Mano, parece um palhaço Parece um palhaço Ele tá com um graveto na mão, mano Caramba! Olha lá, tentou esconder, ó Tá tentando se esconder do drone, mano Caramba! Vai atrás, mano Vai atrás! Olha lá, vai jogar o graveto no drone, ó Vai jogar o graveto no drone, ó Parou Parou Vai jogar o graveto no C Olha isso, mano Tá indo atrás E o palhaço vai jogar o graveto, ó Mano, ele não para de seguir o palhaço Tá, sai daí, mano Deixa esse palhaço pra lá O cara tá nitidamente Desconfortável, tá ligado? Com essa exposição toda do drone Sai daí, mano Para de seguir o palhaço, mano Olha, o palhaço deitou agora na grama Ficou de boa Pra ver se o drone vai embora, né? Pra ver se o drone se liga e vai embora Mano, tá tirando toda a privacidade do palhaço Às vezes o palhaço tava só divertindo ali Olha lá Jogou o graveto, vocês viram? Ele jogou o graveto, tentou jogar no drone Mas não acertou É Bizarro É só isso mesmo O drone ficou correndo atrás do palhaço Enfim, bora pro próximo Tá, pelo visto é tudo nas florestas, né? Esse aqui, pelo visto, é dentro de uma caverna Tá andando ali de drone Mano, isso não parece uma gravação de drone, não Tá parecendo que alguém tá andando com a câmera na mão Tá, mas e aí? Vai filmar o quê? Vai filmar uma caverna interior de uma caverna? Eu quero ver mais de drone Ô, produção Vocês pegaram um vídeo aqui que é... Caramba Mano, isso é uma aranha? É uma aranha misturada com tartaro Te viu Te viu Correu lá pra dentro Vocês viram essa criatura que tava ali? Você não vai entrar nessa caverna não, meu parceiro É uma criatura que eu acho que nunca foi descoberta pela humanidade não, tá? Isso aí tem que depois mostrar esse vídeo pros cientistas lá Pra eles verem que espécie que é essa aí Porque eu nunca vi É, não era drone Mas valeu do mesmo jeito Tá, esse aí tá no meio do oceano Que isso, mano? É um golfinho? Parece aquele peixe espada Pera Tem braço? Tem braço? Tem braço e tem cauda Mano É uma sereia? É uma sereia? Olha isso, mano Tá nadando tranquilamente O drone filmando ela Como se ele fosse invisível Mano, não é possível Isso não deve ser de verdade Deve ser um peixe e a gente acha que é sereia Não é possível Isso aqui deve ser um golfinho Tá, esse outro aí, ó Mostra Aí existe, ó Baleia, entendeu? Isso aí inclusive parece uma baleia azul Olha só, ela fica com a boca aberta Aí os peixes começam a pular pra dentro da boca dela, mano Esses peixes O que esses peixes tem na cabeça, mano? Eles tão pulando pra dentro da boca da baleia Se a baleia fechar essa boca aí Leva os peixes tudo embora E vai fechar, ó Olha lá, olha lá, olha lá Fechou Fechou a boca Caramba Mano Agora ela se alimentou por mês inteiro também, né? Não precisa comer mais durante um mês Olha o tanto de peixe que ela comeu, mano E olha isso Eles simplesmente começam a pular pra dentro da boca dela Enfim A natureza, né? Tem coisa que a gente realmente não sabe nem explicar Como é que acontece Tá, esse aí inclusive mostra o cara ali em cima, ó E ele tá pilotando um drone E parece uma floresta de árvores secas, né? Não é uma floresta normal Porque nos outros era floresta Toda verde e tudo mais Esse aqui é a floresta que tá toda seca Deve ser uma época do ano aí De outono, sei lá Mas e aí? Vai filmar o que dentro dessa floresta? O que que ele tá filmando? Ih, olha lá Tem alguém ali Tem alguém dentro da floresta, mano Olha, vocês tão vendo Um negócio branco lá dentro da floresta Mano, será que é uma criatura, um animal? Um alce? Sei lá Mano, é estranho porque Parece ser um animal grande Tá ligado? O que é isso? Vocês ouviram isso? Mano, não, pera aí Pera aí Para, para, para de gravar Para de gravar Mano, é impressão minha Ou essa porta abriu enquanto eu tava gravando? Eu me lembro de ter fechado essa porta Eu fechei essa E fechei aquela também Olha isso, mano Tem uns balões aqui do nada Oi, se tiver alguém dentro Fala já, tá? Eu tava gravando Mano, não tem ninguém aqui Olha, tá cheio de balão espalhado pelo chão Tem alguém aqui também? Também não Mano, que estranho Olha só, eu tava gravando aqui de boa Aqui sentado E do nada eu escuto ter um barulhão Tá ligado? É, pode ter sido o vento também, né? Porque a porta abriu sozinha E do nada o barulho forte Às vezes o vento entrou Empurrou a porta E derrubou alguma coisa Ou então eu não fechei a porta E achei que tinha fechado Enfim, mano, enfim Ó, vamos finalizar esse vídeo por aqui Já tá bem bizarro as coisas que eu vi Se vocês quiserem a parte 3 Deixe seu like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Quero a parte 3 De vídeos bizarros Capturados por drones É isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau, tchau.